Como desistir desse grande amor Se não há outro amor igual Não desistirei, pra onde irei? Não posso parar, nem desanimar Tens me dado forças pra vencer Não desistirei, pra onde irei? Senhor, Tu és a porção Da minha herança Do meu cariz Senhor, és meu amor Pra onde irei, se só Tu és meu Salvador Como desistir desse grande amor? Se não há outro amor igual Não desistirei, pra onde irei? Não posso parar, nem desanimar Tens me dado forças pra vencer Não desistirei, pra onde irei? Senhor, Tu és a porção Da minha herança Do meu cariz Amém 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 Obrigado.